Este é o desenho mal animado Episódio de hoje A pitinhas do Eremita Meu Deus, tô tendo um contato de terceiro grau Terceiro grau, coisa nenhuma Eu ainda tô no ensino fundamental A pitinhas do Eremita Então classe O primeiro clone feito pela ciência era uma ovelha e se chamava Dolly. Então quer dizer que a Dolly veio de uma ovelha? Sim, Jimmy. Isso mesmo. Hum, que interessante. Apetitinhas do Eremita. Toda vez que eu como esse salgatinho eu fico muito mal. Ai, que besteira. Come aí. Eu destruirei a todos e dominarei o mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.